Vou confirmar o pedido, ele já me mostra um resumo aqui do pedido, enviei, voltei aqui ó, 10x10, ele já me mostrou, você tem uma recompensa, aproveite pra pedir com 80% de desconto. Fala pessoal, tudo bem? Lucas Pires aqui, experto do Glide, como que vocês estão? Tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, hoje a gente vai falar então um pouco sobre fidelidade no Glide, certo? Esse sistema de fidelidade aí, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona, certo? Em breve vou ter mais novidades até mesmo nesse próprio tema, então se você quiser, já deixa no comentário aqui, se você quiser algo mais profundo, algo mais explicando até também as variações desse sistema, certo? Bom pessoal, quando a gente pensa em sistema de fidelidade, como que ele funciona então na prática, né? Geralmente eu, por exemplo, eu posso ter uma loja, mas eu posso ter o aplicativo da loja também. O sistema de fidelidade, né? O próprio nome já diz, a gente tem que fidelizar o cliente basicamente de alguma forma, né? E as lojas procuram, por exemplo, vender dentro do aplicativo. Então esse é um sistema perfeito pra poder fidelizar o cliente, né? A pessoa já faz a compra ali, às vezes já faz um pedido e o sistema de fidelidade vai funcionar então dentro do aplicativo, né? E não no estabelecimento, que é um sistema já pra poder fidelizar o cliente, beleza? Bom pessoal, esse aplicativo de teste aqui, ele é de como se fosse um delivery. Eu sei que vocês estão até cansados já desse tema, né? Mas na verdade, o meu aplicativo de teste, ele tava nesse tema, então, na verdade, vocês podem fazer pra qualquer tipo de negócio, né? Se eu tenho uma loja, um estabelecimento, supermercado, um salão de beleza, uma clínica odontológica, uma clínica médica, eu posso fazer isso pra qualquer tipo de estabelecimento, porque a loja, ela funciona do mesmo jeito, tá? Basicamente, como que eu construí esse sistema aqui? Eu não usei, na verdade, nenhuma linha da planilha. Eu acabei usando algumas informações só pra poder captar como a minha recompensa, que eu tô usando aqui, nesse caso, o desconto, tá? Que vocês vão ver daqui a pouco. E algumas imagens que eu usei, como, por exemplo, esse plano de fundo aqui dourado e assim for, tá? Bom, aqui, no meu perfil, né? Aqui é como se a gente tivesse meu perfil. Então, nesse cardzinho, eu já consigo ver, então, a minha quantidade de estrelas. Então, ele mostra, basicamente, pra mim aqui, o quanto que eu tenho, né? Então, eu já tenho nove compras e a minha, até mostra aqui, ó, a minha recompensa chegará daqui uma estrela. Então, de nove pra dez, na minha recompensa, chegará daqui nove estrelas. Se eu clicar, eu coloquei uma visão um pouco mais geral pra pessoa poder ver, né? Aqui ele até mostra, ó, as estrelas contabilizam por cada compra. Então, automaticamente, o aplicativo, ele já tá contabilizando. Como que eu faço isso, Lucas? Através do data, tá? Eu fiz tudo isso através do data pra poder contabilizar essas estrelas. Então, aqui eu também posso clicar em visualizar atividade, certo? Porque se eu tenho nove compras, tecnicamente, eu também posso ver a quantidade de compras que eu tenho. Então, aqui eu já deixei como um calendário, que vai mostrar, ó, estrela acumulada, no valor total de dez reais. Estrela acumulada, doze, e assim por diante. Se eu clicar aqui, eu também consigo ver o número do meu recibo, a data e hora, recebi uma estrela, né? E o valor total. Então, aqui é como se fosse um recibo mesmo, né, dessa compra. Bem genérico, tá, pessoal? Nada muito detalhado, assim. Mas a gente poderia fazer algo mais detalhado, né? Se a gente quisesse. Mas aqui é pra só mostrar que a estrela foi contabilizada, né? Aqui embaixo também, ó, até coloquei uma divisão. A gente poderia explicar um pouco sobre o plano. O plano de recompensa, se vai ter níveis ou não, e assim por diante. Como eu disse, o sistema de fidelidade, ele é basicamente bem completo, né? Essa versão, ela é a mais simples, na verdade, né? Porque eu tô usando a porcentagem, mas a gente poderia usar, por exemplo, a cada dez compras, a pessoa ter um voucher pra poder comprar qualquer tipo de produto, no valor que ela quiser, por exemplo. Ou num valor específico, ó, até vinte e cinco reais, até trinta reais. Então, por isso que eu acabei fazendo esse, pra mostrar pra vocês, como nível mais básico, na verdade. A gente tem um sistema de fidelidade num nível mais avançado, né? Que seria pra poder, por exemplo, a pessoa editar qualquer tipo de informação, quantas quantidades de estrelas ela vai poder ter, qual que é a recompensa que ela vai ter, se vai ser em porcentagem, se ela vai dar um tipo de produto, ou o valor do produto que ela vai dar, e assim por diante. Isso seria num sistema mais avançado de fidelidade. Então, vamos fazer um teste, pra mostrar pra vocês como que funciona. Bem, aqui eu já tenho duas... dois pedidos no carrinho aqui, né? Sete mais sete, ele já me mostra que é um valor total de catorze. Certo? Lembrando que a gente tem nove aqui, ó. Vou confirmar o pedido, né? Ele já me mostra um resumo aqui do pedido. Enviei. Voltei aqui, ó. Dez, dez, ele já me mostrou. Você tem uma recompensa. Aproveite pra pedir com oitenta por cento de desconto. Esse foi o desconto que eu... que essa loja, né? Esse restaurante decidiu. Então, esse seria um valor fixo, né? De oitenta por cento. Ah, Lucas, eu consigo fazer com que a empresa consiga editar? Sim. No perfil administrativo, a gente conseguiria fazer com que ela edite, né? Mas aí já seria outra história, tá, pessoal? Voltei aqui, vou fazer pra vocês como que esse sistema funciona, se caso a gente faça outro pedido, e como que ele vai reiniciar, então, pra mim? Será que ele consegue reiniciar? Vamos fazer qualquer pedido aqui. Porque eu não posso contabilizar, por exemplo, onze de dez. Ah, não faria sentido. Então, na hora que a pessoa, por exemplo, ó, fiz mais um pedido aqui, ó. Opa, ele já mostrou aqui pra mim, ó. Você tem uma recompensa. Aproveite pra pedir com oitenta por cento de desconto. Exatamente. Então, do mesmo jeito que eu mostrou aqui, quando eu adicionei um item no carrinho, ele já mostrou pra mim também que eu tenha essa recompensa. Então, já lembrando, né, o próprio usuário que a gente tem essa recompensa. Mas ainda tá sete aqui, ó, e o valor total de sete. Por quê? Na hora que eu vou confirmar meu pedido, aí sim, ó, desconto, recompensa, oitenta por cento, e ele já atualiza meu valor. O valor total, um e quarenta, porque ele já subtraiu, né, menos oitenta por cento. Exatamente. Se eu confirmar meu pedido, olha o que acontece aqui, ó. Ele automaticamente reinicia, né? Então, ao invés de, como eu disse, a gente ter onze de um, quer dizer, onze de dez, né, não faria sentido, o sistema, ele tem que contabilizar sempre os dez, né, pra dar um voucher pra pessoa poder ter aquele desconto. Então, foi basicamente isso que eu fiz aqui dentro do sistema, dentro do data. Lembrando também que o voucher, ele não tá contabilizando linha. Ele contabiliza junto com o pedido confirmado. Então, aqui, ó, se eu entrar no meu, nos meus detalhes aqui, e visualizar minhas atividades, aqui mesmo eu já tenho, ó, estrela acumulada, dez reais, estrela acumulada. E aqui, ele ainda tá com estrela acumulada, mas eu ainda posso mudar dentro do data pra mostrar que eu ganhei esse voucher, né, uma recompensa de oitenta por cento. Então, aqui, eu também consigo alterar isso, mas, por exemplo, aqui tá com estrela acumulada num valor de um e quarenta, que já tá com meu desconto de oitenta por cento. Legal? Ó, já deixa aqui nos comentários, tá, o que vocês acharam, e se vocês quiserem mais vídeos sobre esse, nesse tema, mais ou menos, com esses recursos especiais, especiais, assim, mais diferente, deixa aqui no comentário também sugestões do que vocês querem ver. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Isso foi mais um demonstrativo pra vocês, pra poder mostrar um, mais um sistema de fidelidade um pouco mais completo, né? Esse ainda tá básico, mas a gente conseguiria fazer do jeito que a gente quisesse, na verdade. E se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa a sua curtida já aqui embaixo, beleza? E em breve a gente vai ter mais conteúdos aqui pra mostrar muito mais coisas pra vocês, tá bem? Fiquem com Deus e até mais, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.